Fala galera, sejam todos aí bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. Nesse vídeo separamos aqui galera 7 jogos e vamos estar aqui fazendo uma breve análise e deixar palpites de futebol para hoje, dia 5 aí de maio de 2023, sexta-feira. Peço a você para você já deixar aí o teu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Palpites do Futebol Oficial, já se inscreva aí no canal, deixa teu like, assina também todas as notificações. É sempre importante a gente ressaltar aqui no final do vídeo. Deixamos aí o bilhete pronto, esses bilhetes prontos é para você estar fazendo como uma forma recreativa. Temos como principal intuito aqui com o nosso trabalho de separar os melhores jogos aqui da grade do dia desses melhores jogos aqui, a gente deixa palpites dos melhores mercados para assim você estar focando em fazer aposta simples. Por esse motivo, recomendo que você assista o vídeo completo, beleza? Sem mais delongas, já deixa aí o teu like, pessoal. Primeiro jogo galera que a gente separou aqui para a gente fazer uma breve análise e deixar palpites de futebol para hoje, sexta-feira, 5 aí de maio de 2023. Agora temos aqui o grupo de rebaixamento da Bundesliga lá da Áustria. Separa aí galera esse confronto aqui do Wolfsberg, enfrentando a equipe aqui do Autache. Para esse confronto a equipe da casa é favorita para vencer e a partir das 14h30 tarde aqui pessoal da sexta-feira está previsto para rolar bola aqui para esse confronto, tá bom? Na atual classificação geral galera, vocês observam aqui que nesse grupo de rebaixamento a equipe da casa é o oitavo colocado com 20 pontos. A equipe aqui galera do Autache, a equipe visitante aparece aí na décima primeira colocação, penúltima colocação com 13 pontos, beleza? Para esse jogo galera, a gente vai estar deixando aí três boas opções de investimento, beleza? Primeira opção de investimento, a gente vai buscar o mercado de mais de um gol e meio para sair nesse confronto. Segunda opção é o mercado aí de mais de 0.5 gols para sair também no primeiro tempo. Terceira opção de investimento, a gente vai buscar a casa para vencer. Com essa ODD, o time aqui da casa, fazer o primeiro gol na partida, peça a você para você fazer cash out no teu investimento. Última opção de palpite, a gente também vai estar deixando aí palpite para sair o mercado de ambos marcam aqui também nesse confronto, tá bom? Então, like no vídeo, vamos para o próximo palpite. Bem galera, o segundo jogo aqui pessoal que a gente separou para a gente deixar palpites de futebol para hoje, sexta-feira, dia 5 aí de maio de 2023. Galera, temos a final aqui da Supercopa lá do Egito, tá bom? Separei esse confronto aqui do Pirâmides, enfrentando a equipe aqui do Awarley. Para esse confronto galera, está previsto para rolar a bola aí a partir das 14h30, pessoal, tarde aqui da sexta-feira, tá bom? Para esse jogo galera, não vou me delongar muito, beleza? Primeira opção de investimento a partir dos 10, 15 minutos do primeiro tempo, o jogo estiver 0x0, a gente vai buscar o mercado aí de mais de um gol e meio para sair nesse confronto. Segunda opção de palpite é um pouco arriscada, é jogo também que a gente vai estar colocando pelo menos uma moeda para sair o mercado aí de ambos marcam aqui também nesse jogo, tá bom? Pessoal, antes da gente passar para o próximo palpite, eu vou estar convidando a você que é novo aqui no nosso canal, ainda não conhece o nosso trabalho. Logo quando eu encerrar esse vídeo aqui mesmo no nosso canal, pessoal, tem uma aba aí chamada Playlist. Lá você vai estar encontrando vários palpites aí que a gente deixa de cada mês, está tudo separado. Então vá lá, conheça um pouco do nosso trabalho, veja também a nossa assistividade. Se você gostar das nossas dicas, gostar dos nossos palpites, recomendo que você se inscreva aí no canal, deixa teu like, assina também todas as notificações para você também que quiser compartilhar os nossos vídeos, galera. A gente vai agradecer demais, vamos para o próximo palpite. Bem galera, o terceiro jogo aqui galera, que a gente separou para a gente fazer uma breve análise, deixar palpites de futebol para hoje, sexta-feira, 5 de maio de 2023. Galera, temos aqui a Stead Visa, a segunda divisão dos pais, desbaixo. Temos um confronto válido aí pela 36ª rodada, separei esse confronto aqui do Roda, enfrentando a equipe aqui do Eindhoven. Para esse confronto, galera, a equipe aqui da casa tem um pouquinho de favoritismo para vencer essa partida. E a partir das 15 horas, pessoal, tarde aqui da sexta-feira, 5 de maio de 2023, está previsto para rolar a bola aqui para esse confronto, tá bom? Galera, na atual classificação em geral, vocês observam que a equipe aqui do Eindhoven aparece na sétima colocação com 54 pontos. A equipe da casa vai aparecer na 14ª colocação com 42 pontos, beleza? É um jogo, galera, um pouco arriscado a gente deixar palpite, mas como vocês vão estar observando aqui junto comigo, a gente analisando as cinco últimas partidas recentes da equipe aqui do Eindhoven, como vocês observam, costuma ser jogos acima de um gol e meio, e também nas cinco últimas, em quatro, as últimas partidas aqui do Eindhoven, foram jogos que a gente assistiu o mercado de ambos marcos, tá bom? Primeira opção de investimento, e o nosso foco aqui vai ser o mercado aí de ambas as equipes para marcar nesse confronto. Segunda opção de palpite, a gente vai buscar o mais de 0.5 gols também para sair aqui no primeiro tempo. Terceira opção de investimento, se você também quiser colocar uma moeda aí para sair o mercado de dois gols e meios, é um pouco arriscado, mas do meu ponto de vista é um investimento válido, desde que você coloque pelo menos uma moeda, beleza? Pessoal, antes da gente passar para o próximo palpite, eu vou estar deixando, galera, uma meta de like para esse vídeo, de apenas 95 likes, então se você puder dar essa moral aí para a gente, já ajuda a gente a bater essa meta aí, deixando o teu like no vídeo. Se você puder também compartilhar esse vídeo com os teus amigos que você conhece, que gostam aí de fazer operações no mercado de apostas esportivas, vai também ajudar aqui demais no crescimento do nosso trabalho, tá bom, pessoal? Bem, galera, o nosso quarto jogo aqui, pessoal, que a gente separou para a gente fazer uma breve análise e deixar palpites de futebol para hoje, sexta-feira, 5 de maio de 2023. Galera, temos aqui a 32ª rodada da 2ª divisão da Suíça, a Challenge League. Separei, galera, esse confronto aqui do Aral, infetando a equipe aqui do Rio. Para esse confronto, galera, está previsto para rolar a bola aí a partir das 15h15, pessoal, tarde aqui da sexta-feira, beleza? Na atual classificação geral, galera, aqui da 2ª divisão da Suíça, a gente tem a equipe aqui visitante na 3ª colocação com 52 pontos, a equipe da casa é a 4ª colocada aí na classificação com 48 pontos, tá bom? Galera, esse confronto a gente vai apostar principalmente aí no mercado de overgols, tá bom? Como vocês vão estar observando aqui, galera, a gente está analisando as 5 últimas partidas recentes do histórico do confronto direto entre essas duas equipes. Nas últimas 5 foram jogos acima de 2 gols e meio e nas últimas 5 em 4 foram partidas que a gente assistiu o mercado de ambos marcam, tá bom? Primeira opção de investimento, galera, a partir dos 25 minutos aí do primeiro tempo, o jogo estiver 0x0, a gente vai buscar o mercado de mais de 1 gol e meio para sair nesse confronto, tá bom? Segunda opção vai ser o mercado de ambos marcam. Terceira opção de palpite, que eu também vou estar deixando aqui para esse confronto, é um pouco mais arriscado, mas a gente também vai jogar pelo menos uma moeda para sair o mercado aqui de mais de 2 gols e meio e meio aqui também nesse confronto, tá bom? Bem, galera, o nosso quinto jogo aqui, pessoal, que a gente separou para a gente fazer aqui uma breve análise e deixar para o Pizze de Futebol para hoje, 5 de maio de 2023, sexta-feira. Galera, temos aqui a 31ª rodada da Bundesliga, a liga principal aqui da Alemanha. Separei esse confronto do mais, enfrentando a equipe do Schalke 04. Para esse confronto, galera, a equipe da casa é favorita para vencer e a partir, galera, das 15h30, pessoal, tarde aqui da sexta-feira está previsto para rolar a bola aqui para esse confronto, beleza? Como vocês já viram, galera, a sexta-feira está bem escassa, tá, pessoal? A gente tem bons jogos aí com padrões. A gente tem uma grade enorme de muitos jogos, mas uma grade bem faca aí de padrões, beleza? Na atual classificação geral, galera, vocês vão observar que o mais, a equipe da casa é o oitavo colocado com 45 pontos, a equipe do Schalke vai aparecer aqui, galera, na penúltima colocação, na décima sétima aí com 27 pontos, tá bom? Então, galera, é o seguinte, para esse confronto, galera, eu vou estar deixando aí duas boas opções de investimento para vocês. Primeira opção, a gente vai buscar aqui o mercado de mais de um gol e meio para sair nesse confronto. A partir dos 15h20min do primeiro tempo, o jogo tiver 0x0, você vai estar fazendo esse investimento. Segunda opção de palpite para esse confronto, galera, é um pouco arriscada, a gente vai também buscar o mercado de mais de dois gols e meios. Terceira opção fica aí como um palpite extra, é jogo também que a gente vai buscar o mercado de ambas as equipes também para marcar nesse confronto, tá bom? Bem, galera, sexto confronto aqui que a gente separou para a gente deixar palpites de futebol para hoje, dia 5 de maio de 2023, sexta-feira. Galera, agora a gente vai aqui para a 36ª rodada da Championship, a 2ª Divisão da Escócia. Separei, galera, esse confronto aqui do Queen's Park, enfrentando a equipe aqui do Dwayde FC. Para esse confronto, a equipe aqui visitante é cotada aí como favorito para vencer pelas caixas de aposta. Vocês observam que está previsto para rolar a bola aí a partir das 15h45, tarde aqui, pessoal, da sexta-feira, tá bom? Então, antes de eu deixar palpite para esse confronto, galera, eu quero aqui pedir a você que ainda não deixou o teu like no vídeo. Diariamente, galera, a gente tem trazido aí palpites, tá, galera, de muita qualidade, mas muita gente tem acompanhado os nossos vídeos, mas está esquecendo de deixar o like. Então, peço a você para você não esquecer, já fortaleça o nosso trabalho, deixa aí o teu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, peço também a você para você se inscrever no canal, ativar também todas as notificações. Bem, galera, para esse confronto, na atual classificação geral, vocês vão observar que a equipe aqui, pessoal, visitante, é a líder da competição com 60 pontos. A equipe aí, galera, da casa vai aparecer na segunda colocação com 58 pontos, beleza? Para esse confronto, galera, a gente vai estar analisando aqui principalmente o histórico dos confrontos direto mais recente entre essas duas equipes. Vocês observam que nas cinco últimas partidas recentes tem sido jogos acima de dois gols e meios, tá bom? Mercado de mais de dois gols e meios, galera, para sair nesse confronto, vocês vão estar observando, vai estar pagando o DDD 1.75 para sair nesse confronto, tá bom? Então, galera, para esse confronto, primeira opção de investimento, a gente vai estar buscando aí o mercado de mais de dois gols e meios. Segunda opção de palpite, a partir dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, o jogo estiver 0x0. Para você que é um pouco mais precavido, gosta sempre de buscar boas oportunidades, a gente vai buscar o mercado aí de mais de um gol e meio também para sair nesse jogo. Terceira opção de investimento é um pouco arriscado, mas como aqui, galera, envolve primeiro e segundo colocado na atual classificação geral aqui da Championship da Escócia, é a partir também que a gente vai investir aí no mercado de ambos marcam aqui também para esse confronto, tá bom? Fortaleça já o nosso trabalho, deixando aí o teu like no vídeo para o próximo palpite. Bem, galera, o próximo e último jogo aqui, pessoal, que a gente separou para a gente fazer uma breve análise e deixar palpites de futebol para hoje, sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. Galera, temos aqui a 39ª rodada da La Liga 2, a 2ª divisão aqui da Espanha. Separei, galera, esse confronto do Alavés, enfrentando a equipe do Granada. Para esse confronto, a equipe da casa, o Alavés, é favorito para vencer e a partir das 16 horas, pessoal, tarde aqui da sexta-feira, está previsto para rolar a bola aqui para esse confronto, tá bom? Na atual classificação geral, galera, vocês vão observar que a equipe aqui do Granada, a equipe visitante, a 2ª colocada é com 65 pontos. A equipe do Alavés vai aparecer na 4ª colocação também com 65 pontos, tá bom? O Eiba, que é o líder aqui da 2ª divisão da La Liga, tem 67 pontos, beleza? Então, a briga está bem boa aí entre essas equipes, beleza? Galera, para esse confronto, galera, a gente vai estar deixando aí, galera, 3 boas opções de investimento. Como vocês vão estar observando, a gente analisando aqui, galera, o histórico dos confronto direto entre essas duas equipes, nas últimas partidas, nas últimas 5 últimas partidas que essas duas equipes se encontraram, nas últimas 5 foram jogos acima de 2 gols e meios, e aqui também nas 5 últimas partidas recentes que essas duas equipes aí se encontraram, foram jogos de ambos marcos. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, galera, as cotações para sair o mercado de mais de 1 gol e meio aqui nesse confronto, vai estar pagando 1.50. Para sair o mercado de ambas marcas, vai estar pagando 1.0.2, beleza? Então, galera, do meu ponto de vista, é uma partida aqui de muito valor, tá bom? Então, a primeira opção de investimento e o nosso foco vai ser esse mercado aqui, ó, de mais de 1 gol e meio para sair nesse confronto. Segunda opção de palpite, aí a gente vai arriscar um pouco. É jogo também que a gente vai estar colocando para ambas as equipes marcarem também nesse confronto. Terceira opção de investimento, se você também quiser colocar uma moeda para sair o mercado aí de mais de 2 gols e meio nessa partida, como vocês estão observando, está pagando 1.0 de 2.50. Vale a pena você jogar pelo menos uma moeda para sair esse mercado aqui nesse confronto, tá bom? Pessoal, antes de eu deixar aqui o bilhete pronto para vocês, vou estar deixando, galera, uma meta de like para esse vídeo de apenas 95 likes. Então, se você puder ajudar a gente a bater essa meta aí, já deixando o teu like no vídeo, vai ajudar demais aqui no crescimento do nosso trabalho. Se você também ainda não é inscrito aqui no nosso canal, Palpites do Futebol Oficial, peço a você para você já se inscrever no canal, deixar o teu like, assinar também todas as notificações. Sempre eu recomendo que você assista o vídeo completo, porque a gente tem como principal intuito aqui com o nosso trabalho de separar os melhores jogos aqui da grade do dia, desses melhores jogos, deixamos palpites dos melhores mercados, para assim você focar em fazer a aposta simples, tá bom? Vou deixar agora para vocês aí o bilhete pronto. Um abraço a todos. Ótimos greens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.